Guiado e a pedido da Grande Fraternidade Branca e Federação Galáctica, nasce o Alquimic Yaling, sob o olhar direto de Mago Marlin, sem Germain, trata-se de um conjunto de alquimias e magias que visa a total libertação dos seres humanos de tudo o que é externo a ele, para que o mesmo possa caminhar e evoluir com total mestria de si, expandido sua consciência e elevando seu padrão vibratório, os mentores desse trabalho, incluindo Sem Germain, pediram que fosse feito um trabalho de acompanhamento com eles para com os atendidos, pois sabemos que após uma grande limpeza energética e espiritual, é que o verdadeiro trabalho começa, a reforma íntima do ser, dito isso por eles, montei um método-programa com alquimias e magias aprendidas e canalizadas, extremamente eficaz, para não só fazer a dissolução e elevação de tudo externo que nos impede bloqueia de crescer, mas também que nos auxilia na expansão de consciência, harmonizando e expandindo todos os nossos chakras, dissolvemos qualquer tipo de magia e energias má qualificadas, retirando chips, implantes, assim como travas espirituais, ou seja, uma grande limpeza que retira todos os bloqueios energéticos dos nossos corpos, bloqueios esses que dificultam e impedem a recepção das energias universais, prana, e ascensionais através dos chakras para nossos corpos, ou seja, desintegramos forças negativas com o objetivo de ajudar ainda mais todos os seres em seus processos pessoais evolutivos, acelerando, também, os processos pelos quais muitos precisam ou desejam passar, realizando, também, a elevação de irmãos e irmãs de caminhada que tentam nos impedir de seguir nosso caminho na luz do divino pai e mãe, nosso plano mais elevado, devolvendo-nos a alegria, a bem-aventurança, o prazer em viver, além do auxílio na cura de doenças que tenham se manifestado no corpo físico por tais bloqueios energéticos, além de proporcionar orientação e preparos energéticos para aqueles e aquelas que desejam, de fato, a quebra de alto padrões destrutivos e a evolução do ser, o tempo de acompanhamento varia bastante, cada caso é um caso, pode ser que seja logo de início, pode ser em algumas semanas, ou até meses e anos, depende do quanto tempo uma situação ou doença tenha iniciado e se instalado em nosso sistema, às vezes um padrão que está arraigado em nosso sistema há anos, pode ser que demore um tempo para ser curado, depende, também, do compromisso e disciplina para com a nossa cura e elevação da nossa própria consciência, presencial e à distância, via Skype, vídeo chamada do Facebook, etc. Quais são as magias e alquimias desse trabalho? Canalização com os mentores e mestres desse trabalho, orientação dada por eles para questões apresentadas e ou situações em nossa vida atual, sabemos o quão difícil é a jornada para a nossa própria realização e nada melhor do que uma orientação dos mestres nessa caminhada para que possamos fazer nossas escolhas mais conscientes, sintonização e canalização como anjo ou anja de guarda, esses seres em seu serviço abnegado com seus protegidos, vem nos trazer sua energia para uma sintonização mais forte àquele a quem protege, em muitos casos, dizer o seu nome, ou como quer ser chamado para uma sintonização ainda mais forte, mesa radiônica sagrada dos 12 raios, é um instrumento de cura quântica em forma de tabuleiro, usada junto com um pêndulo, alia princípios da radiestesia, radiônica e geometria sagrada, e atua em nível físico, emocional, mental e espiritual por meio do uso de técnicas de limpeza e reequilíbrio energético e afirmações de luz, o trabalho de todo esse conjunto de ferramentas é diagnosticar, medir e oferecer cura das energias de pessoas e seus corpos e chakras, lugares, objetos, situações e entre outras, aliado a esse poderoso instrumento, utilizamos junto a próxima alquimia, fitoenergética, trata-se de um sistema natural de cura, equilíbrio e elevação da consciência, atuando com a concepção básica de que os vegetais possuem um campo de energia com a capacidade de gerar influência sobre a anatomia sutil dos seres vivos, sendo um tipo de energia fornecida através das plantas, fitoenergia, com a característica de ser elevada, sutil, celeste, portanto, com propriedades vitalizantes para o corpo e para a alma, ajudando os seres vivos no equilíbrio das emoções e pensamentos que, quando estão em desequilíbrio, são os reais causadores das doenças, atuando diretamente nos chakras e em todo o nosso corpo sutil, é uma ferramenta que proporciona cura, elevação da consciência e do discernimento que vão além do nosso entendimento, o indivíduo, em sua existência e caminhada, tende a repetir certos padrões de conduta e comportamento, pois ocorre de modo natural em sua vida, já que está totalmente impregnado em sua personalidade congênita, a vibração energética dos vegetais atua em padrões sotis de energia, gerando um processo de desprogramação que pode ser inconsciente ou consciente, esse processo faz o indivíduo alterar essas repetições de padrões negativos de comportamentos e atitudes, a memória energética vegetal é capaz de promover modificações no fluxo energético, contribuindo para uma redefinição de padrões, essa atuação nos campos de energia mais sotis integra a personalidade e conecta o ser com a sua mais pura e qualificada essência, assim, cria-se uma potencialidade capaz de gerar desbloqueios que transcendem alguns setores e dimensões, incluindo vidas passadas, menos explorados e conhecidos, da energia, o padrão de energia cria dualinha a forma do campo energético que se configura de acordo com as propriedades fornecidas pelos vegetais usados, o resultado gera uma nova consciência e conduta, fornecendo ao indivíduo uma personalidade mais equilibrada e saudável, característica marcante das almas evoluídas e angelicais, Bruno J. Jimenez, magias, realizo, junto à Fraternidade dos Doze Raios e a Federação Galáctica, trabalhos de desmagnetização ou remagnetização de aura doente, de pessoas, lugares, empresas, situações, etc. retirando magias, obsessores, energias mal qualificadas, como inveja, chips, implantes e entre outras, realizando uma intensa limpeza e recompondo e remagnetizando a aura com magnetismos de luz, trazendo prosperidade aos negócios, harmonia nas relações afetivas, seja consigo mesmo, amor próprio, seja com outra pessoa e energias de cura às doenças que estejam se manifestando nos corpos, pagamento de dívidas kármicas com obsessores, recebendo créditos, merecimentos, e méritos, herança divina através do corpo causal, dívidas de ancestrais, retirando energia dos antepassados, como inveja, na carreia, no amor, etc. é dívidas para com os reinos, mineral, vegetal e animal, trabalho de limpeza de ambientes, realizo junto a Grande Fraternidade Branca e a Federação Galáctica Limpeza de Casas, Locais e Ambientes, desmontando aura e egrégora local, limpando o ambiente de mesmas, formas pensamento negativas e enraigadas e cristalizadas, obsessores e magias, remontando a aura com magnetismos e códigos de luz, criando uma nova egrégora forte e protegida, trabalho específico para a elevação de fetos e bebês abortados, junto aos mestres, Mãe Kuan Yin, Mãe Maria, Sem Germain, Jesus e os Irmãos da Luz, realizam um trabalho específico para abortados, batizando os fetos e os elevando para os educandários espirituais de Mãe Maria e Mãe Kuan Yin, são encaminhados para que possam seguir seus caminhos, elevando os obsessores e magos negros ligados a esse bebê. Para cada feto de bebê abortado existem cerca de 18 a 20 obsessores, e desfazendo todo e qualquer tipo de magia que tenha sido feita, nessa vida e ouvidas passadas que possam se manifestar nesta encarnação em particular. Os fetos de bebês abortados na aura de uma pessoa podem ser tanto dessa vida quanto de antepassados, mãe, pai, avô, avó, ou até mesmo de vidas passadas. Os sintomas variam desde depressão, síndrome do pânico e desmotivação em geral. No trabalho perde-se a motivação ou até o cargo, bloqueio do fluxo financeiro e prosperidade, brigas e desavenças constantes na família, vícios em geral, como álcool e drogas, além de desvios da sexualidade ou sexualidade desregrada. Dentre tantos outros, cachorros e animais de estimação, pessoas mais velhas ou crianças podem ser afetadas ficando doentes, pois os fetos são grandes bloqueios energéticos na aura de uma pessoa, gerando o ectoplasma negativo para a ação de seres trevosos, ainda não conectados à luz. Tarot da Grande Fraternidade Branca e Baralho Cigano. Através desse poderoso instrumento, trazemos as potencialidades para as questões trazidas, não respondendo necessariamente o que perguntamos, mas aquilo que precisa ser dito, o que de fato está acontecendo. O Tarot não dirá o que devemos ou não fazer, mas nos ajuda a enxergar as potencialidades que talvez não víssemos com os olhos físicos, nos orientando, alertando e aconselhando sobre o que podemos ou não fazer. No final, a escolha é sempre nossa, o Tarot não nos tira o nosso livre-arbítrio, e sim caminha ao nosso lado em nossas escolhas. O Alcúmico e a Lingue é para almas comprometidas consigo mesmo na busca de uma vida mais harmônica e equilibrada, para aqueles dispostos a tomar consciência e iluminar tudo aquilo que nos impede de evoluir e tomar consciência que somos deuses e deusas em ação, comece hoje uma nova jornada, estamos te aguardando, para mais informações nos envia um e-mail para curaemagia, arroba gmail.com, siga nossa página no facebook, curaemagia e no instagram, arroba curaemagia, blog, http, dois pontos, barra barra, curaemagia, ponto blogspot, ponto com, barra, que a grande magia desperte em você, com amor, Henrique Pimenta.